ICL na guerra, nossa enviada especial Heloísa Vilela fala ao vivo do campo de refugiados onde Israel bombardeou uma mesquita. Hamas diz que libertou mais dois reféns e exército de Israel faz incursões por terra dentro da faixa de Gaza. É frio, Bolsonaro tira voto da extrema direita em eleição na Argentina e Filho03 paga amigo ao vivo na TV. Obrigada Mariano, demasiado generosa é a Argentina e somos os argentinos para receber a este tipo de gente. Rio de Janeiro em chamas, milícia põe fogo em vinte e quatro ônibus para vingar morte de miliciano. Pau quebrando em pós, hein? Um BRT pegando fogo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023, eu começo, abro esse programa já dando parabéns para o nosso queridíssimo William De Luca, que acabou de estrear o rolê ICL, com todas as notícias, com base nas redes sociais, você fica por dentro de tudo. Tem notícia, tem entretenimento, tem tudo. Mas aqui, voltando o olhar para o nosso país, mas especificamente sobre o Rio de Janeiro, que a gente atualizou agora uma notícia a respeito dos ônibus incendiados, a gente tem uma atualização, mais de 30 ônibus incendiados no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, porque ocorreu a morte de um chefe da milícia que provocou aí toda essa situação, a gente vai falar disso ao longo do programa. Seja muito bem-vindo você que nos assiste agora, pelo YouTube, canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta e também o canal ComBrasil, que é uma rede de TV pública e comunitária, disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. E muito boa noite para vocês, meus queridos Chico Sá e Chico Pinheiro, que vieram de par de vaso hoje, eu não fui chamada para ver o gizinho. Tem só uma diferença no tom do azul, do azul do gizinho, mas a afinidade é completa. Hoje é isso aí. E hoje a gente vai falar, no início desse programa, a gente vai quebrar um pouco, não vamos começar falando já de violência no Rio, mas depois a gente com certeza vai retomar esse assunto. Estou de olho aqui, minuto a minuto, do que está acontecendo. Ônibus em chamas, realmente um caos na segurança pública. Mas antes a gente vai falar sobre crimes contra as instituições democráticas, é isso, Chico Pinheiro? Pois é, eu vou falar aqui porque, semana passada, o senador Hamilton Mourão, o general Mourão, vice de Bolsonaro, apresentou, preparou um projeto de lei para anistiar aqueles que foram condenados pelos atos terroristas de destruição do Congresso Nacional, do Supremo, do Palácio Planalto. E Mourão, então, esse sorridente general Mourão, apresentou um projeto de lei, ele vai levar agora, está bombando nas redes sociais, nem tinha visto se o Rolê falou disso nas redes hoje, se o Iria de Luca falou, está bombando gente, dizendo, diga não a esse projeto. É um projeto para anistiar essas pessoas. Que beleza, hein? Esses bandidos. Que maravilha, né? E confronto, Chico, com o STF, confronto direto, porque o STF já condenou pelo menos 12 desses bandidos que participaram de atos, golpistas, com penas de mais de 12 anos. Ele disse, Mourão disse, que as penas não são proporcionais, que elas são injustas, cada um tem que ser tratado individualmente, cada um teve uma participação, mas essa pena não pode, porque o que pode ter acontecido ali foi dano ao patrimônio, destruição de patrimônio. Isso dá uma pena pequena. Agora, isso não pode ser considerado crime previsto, como está no artigo 359, letras L e M do Código Penal. Olha o que diz aqui o artigo 359, crime previsto no Código Penal. A nossa produção está separando aqui, Chico, esses dois artigos que você citou, né? A respeito dos crimes contra as instituições democráticas. Vai vir aqui. Aí, ó. Já fez. O 359 diz o seguinte. L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Quer dizer, está escrito aqui, ó. O que que estavam tentando? Estavam tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Estavam tentando impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais, ou não? Bom, alguém poderia exercer o seu mandato na Câmara dos Deputados, ou no Supremo, no meio disso aí, ou depois disso? Esse é o artigo L, que o Supremo entendeu que eles estão em curso desse artigo. E o 359M, o mesmo Código Penal, o mesmo artigo 359, mas na letra M, diz. Tentaram depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. Olha, o que eles estavam tentando é isso mesmo. Usando violência, inclusive não vamos nos esquecer que aí é ato terrorista. Houve uma bomba que, graças a Deus, não explodiu, que poderia, é uma ação terrorista, ia matar quantas pessoas? Centenas, no aeroporto de Brasília. Então, é essa galera, são esses arruaceiros, esses baderneiros, esses bolsonaropatas, que tentaram impedir o governo Lula de tomar posse. É esse povo aí, esse povo aí, que usa a bandeira do Brasil como se fosse pano de chão, porque isso aí não é respeito a nenhum símbolo nacional. O que o Mourão quer? Ele já foi uma moleza para os militares no Brasil, que passaram totalmente livres de 64. Agora ele quer outra. Ele quer outra. Outra moleza? Está mais acostumado, não é, Chico? Agora, o Mourão, não sei se ele está percebendo isso, ao pedir para que haja anistia, ele está implicitamente reconhecendo os crimes, porque você não vai pedir anistia se você não reconhece o crime. Ora, se não houve crime, não era anistia. Ele tinha que entrar com o protesto, com o recurso e dizer, não houve crime, não houve crime. Mas ele admite aí que houve crime. Exatamente. Ele sabe, porque ele, ainda que não tenha participado tão intensamente disso, ele sabia mais que todos nós das intenções golpistas de Bolsonaro e sua gangue. Diga, Chico. Não, ele não participou, porque ele só quer saber de jogo do Flamengo no Rio. Ele não participou também da campanha para ajudar o Estado pelo qual ele foi eleito, o Rio Grande do Sul. Embaixo d'água. Porque estava no Rio vendo jogo do Flamengo, ele realmente não liga para o mandato dele. O Mourão não sabe bem o que está fazendo no Senado, como não sabia o que fazer quando era vice-presidente da República. Está aí. General Mourão, nas redes sociais há uma campanha brutal para que, digamos, não. Pode procurar aí, está no Twitter. É, o nosso colega César Calejou, ele está encampando bem, ele está à frente dessa história. Não foi o Mourão que ironizou investigar as torturas na época da ditadura? Vocês lembram disso? Ironizou, disse, ah, os caras já morreram tudo. É, não tem o que investigar, não tem o que fazer. É o Mourão, fã, declarado de Brilhante Ustra, do torturador, que foi ter condenado, mas não cumpriu pena. Brilhante Ustra, torturador que já partiu dessa, espero que para outra pior, né? Por favor. Vamos ver. Agora, além disso, a gente vai falar também, ainda nessa edição, da nossa deputada pistoleira, aquela que sai às ruas com a arma na mão, Carla Zambelli. Hoje apareceu um áudio de Carla Zambelli pedindo a Walter Delgatti, aquele hacker que ela contratou, pedindo a ele o endereço do ministro, o ministro do STF, e que está sendo identificado como Alexandre de Moraes. Ela queria que o hacker descobrisse o endereço de Alexandre de Moraes em Brasília. Para que a Carla Zambelli quer o endereço? Para mandar uma cartinha para ele, será? É, que interesse é esse, né? É, não vamos esquecer que ela sai armada às ruas, né? E queria o endereço dele. Bom, aí a gente conclui. E o hacker, em resposta a ela, diga assim, já grampeei o xandão. Isso está. Esta mensagem gravada e essa resposta dele no WhatsApp, já grampeei o xandão, ele, Delgatti, já entregou à Polícia Federal. Está nas mãos da Polícia Federal. Isso hoje apareceu numa apuração brilhante da nossa colega Andréa Sadi, lá do Estúdio I, da Globo News. Ela que trouxe essa notícia e essa notícia pode levar, a gente vai perguntar daqui a pouco ao Cacai, que vai estar conosco, que pode levar à cassação e até à prisão dessa deputada. Isso é uma afronta direta ao ministro do Supremo e é uma ameaça velada. Sim, aliás, é uma prisão que está demorando, hein? Aliás, o que tem de prisão demorando no Brasil para acontecer, pelo amor de Deus. Ela tem da deputada Zanatta, a Júlia Zanatta. Esse povo não é nem iniciado, Chico. Está passando liso, o povo está passando liso. E por falar em liberação de armas e balbúrdia generalizada, claro, assunto que abriu a gente aqui hoje. Aí, a deputada do Supremo. Agora ela quer saber onde mora o Alexandre de Moraes. Para que a senhora quer saber, deputada? Para ir com armas? Sim, o que a senhora quer, ministro Alexandre de Moraes? Bom, e tem também, é claro, o assunto mais quente da tarde, quente mesmo, porque são mais de 30 ônibus queimados na Zona Oeste do Rio de Janeiro até esse momento. E o governador Cláudio Castro já disse que o Rio de Janeiro não precisa de Secretaria de Segurança. Para quê, não é, Chico? Para quê? Agora eu pergunto, para que é governador no Rio de Janeiro? A gente sabe o que aconteceu com os últimos, não é? Um confessou que roubava. O outro era governador para dar tiro na cabecinha. E esse aí não quer a Secretaria de Segurança porque não precisa. Ele não sabe o que fazer ali. Hoje, depois da polícia ter confronto com milicianos, houve um confronto com milicianos, a polícia matou o sobrinho de um chefe da milícia, se não me engano, chamado Faustão, matou esse sobrinho e, em consequência disso, os caras tacaram fogo já em 30 ônibus. É isso mesmo, é Faustão, que é o Matheus Rezende, não é? É o apelido dele. Que é o sobrinho, sobrinho do miliciano. Isso, que também é outro miliciano, não é? Olha aí, olha o ônibus, vai pegar fogo. O cara já levou lá dentro uma garrafa de combustível, olha lá. Meu Deus. Agora isso está atingindo toda a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Só para lembrar aqui, mais ou menos, um território, viu, Chico? Do tamanho da faixa de Gaza, viu? Caramba. Zona Oeste, né? Nossa faixa de Gaza, de onde vamos conversar agora mesmo com a Heloísa Vilela. Ela não está na faixa de Gaza. Chico Alves vai comentar esse assunto para a gente, ele está no Rio, acompanha tudo isso de perto. E o secretário do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, deu uma declaração há pouco que o crime organizado não pode ameaçar o Estado Democrático de Direito. Ele já reconhece essa balbúrdia, essa baderna no Estado desgovernado do Rio de Janeiro como ameaça à democracia, ao Estado Democrático de Direito. O senhor Cláudio Castro, é melhor o senhor levantar dessa cadeira e tomar alguma providência, arranjar um secretário de Segurança? Quem sabe? Se não tiver ligação com milícia, se não tiver ligação com tráfico, né? Talvez só tenha alguma solução para o Rio de Janeiro. Mas é difícil, viu, Chico? Pegue os últimos casos. O crime está infiltrado. Pegue os últimos casos. Todos resolvidos e alardeados pela própria milícia. O caso da morte do irmão da deputada Sâmia Bonfim. A milícia fez, a milícia depois divulgou. A secretaria do Cláudio Castro só fez o release, só fez a notícia, só fez o papel de assessor de imprensa da própria milícia, dizendo que os bandidos haviam sido encontrados. Então, para que governador? Não tem, cara. Detalhe, viu, Chico? Essa região, a Zona Oeste, é aquela que só nesse ano os tiroteios ali aumentaram em 54%. Quer dizer... Agora, não há como não falar dele, dele, do inelegível, porque esta milícia que hoje incendeia o Rio de Janeiro, quem acendeu o pavio, botou fogo e fez crescer esse povo, foi ele, foi ele que condecorou, ele e os filhos malditos que condecoraram milicianos. Chico, ele deu todas as condições, todo o cenário... Tinha assessor ligado à milícia, Queiroz, Fabrício Queiroz. Tinha assessor ligado... Teve miliciano no Rio que assassinou a Marielle e o motorista Anderson, não é? Tem declarações dele, elogiando a milícia. Tem declarações dele, dizendo que a milícia é necessária. Agora, a milícia é necessária, as armas na mão da população são necessárias e as consequências é esta balbúrdia que a gente está vendo. Então, não dá para não falar de Bolsonaro, Bolsonaro, não dá para não falar, porque é uma sequência. Não dá. E lembrando também do roubo de armas, do desvio de armas do Exército, onde é mesmo que as armas foram encontradas? Na casa do Rio de Janeiro. Não, as armas roubadas, os fuzis e as metelhadoras, lá na região, na Gardena Azul, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Exatamente. Onde impera a milícia. Alguém foi preso, vocês sabem? Não. As armas desviadas... E nem foram todas ainda encontradas. É, foram encontradas oito e agora mais nove. Mais nove aqui em São Paulo. É, aqui em São Paulo. Mas que, segundo informa a polícia, estavam indo para o Rio de Janeiro. Isso, levadas para o Rio de Janeiro. Quer dizer, é este o clima da cidade maravilhosa do Estado desgovernado por esses caras. É Witzel, é Cláudio Gastro, é Sérgio Cabral. E ele não dá para levar só no samba. Infelizmente, não. O Rio precisa de governo urgentemente. Precisa de governo. E precisa de alguém que coloque o bandido no lugar que deve ser, na cadeia. Mas houve... A gente supõe, não é, Chico? Não posso afirmar. Supõe que houve um acordo, porque você não recupera esse tanto de armas sem ninguém ser preso. Apareceram ali milagrosamente. Nas proximidades da milícia. Assim, do nada apareceram as armas. Então está tudo conectado, é tudo isso aí. E vamos tocar, porque a segunda-feira começou quente. Coragem, galera. Hoje é segunda-feira. É mesmo, a gente começou sem o bordão, né? Não, mas tem que contar isso primeiro para pedir a coragem. Faltou coragem, faltou coragem. Nós temos, nós temos. Tem que falar isso primeiro para depois pedir coragem, porque é só com muita coragem. Só fazer uma observação aqui. Coragem é para Elô, né? Sim, também. Vamos chamar Elô. Só fazendo aqui uma observação, que o André Graziano está sempre atento aqui, a gente. E ele lembra que não foi só a milícia, foi um confronto entre o tráfico e a milícia que levou à morte dos três médicos. Então só fazendo essa observação. Os traficantes aqui informaram, que já tinha sido feita justiça. Exatamente. Feita justiça. Feita justiça. Exatamente. Os traficantes que informaram. E daqui a pouco a gente fala... Coupando a polícia de incomodá-los. Isso, exatamente. E daqui a pouco a gente entra nesses detalhes todos com o Chico Alves. Vamos chamar a Heloísa Vilela, nossa enviada especial Oriente Médio, que ela está na Cisjordânia, no campo de refugiado de Genim. É isso mesmo, né, Helô? Você continua por aí. Você pediu uma bomba, né? Exato. Você pediu uma bomba há dois dias, uma mesquita. Coragem, Helô! Boa noite. Boa noite, pessoal. Pois é, aqui em Genim teve esse ataque aéreo e destruiu uma mesquita. A gente sabe que nessa mesquita, em julho, agora, em julho passado, a polícia, a polícia não, perdão, as Forças Armadas de Israel entraram em confronto com alguns manifestantes e militantes e eles conseguiram fugir, escapar da polícia, porque eles tinham um túnel construído debaixo dessa mesquita para poder justamente ficar pulido. E um desses homens não conseguiu fugir e foi morto pela polícia, foi assassinado pela polícia, não, pelo exército, perdão. E, aparentemente, Israel veio agora para fazer, assim, uma revanche, né, e foi lá e atacou essa mesquita e destruiu completamente. Jogou um tipo de bomba realmente muito letal, porque ela conseguiu atravessar três andares, o teto da mesquita e mais dois andares. Então, é uma daquelas bombas que tem de penetração profunda, né, então foi uma destruição muito grande que provocou e matou um rapaz de 17 anos. Então, eu cheguei lá hoje, por volta de duas horas da tarde, e vi a situação, as crianças ali estavam recolhendo livros e o alcorão de dentro da mesquita, levando, salvando o que era possível salvar. Todo mundo ali começou a ficar muito preocupado, porque ela não está numa situação estável, né, então, se acabar de cair um pouco mais, poderia ser super perigoso. E as crianças estavam subindo lá para o terceiro andar, catando tudo que era possível catar, fizeram uma pilha enorme de livros e de cópias do alcorão do lado de fora da mesquita. Então, olha só esse mapa que o menino estava levando, gente, é o mapa da Palestina que foi sendo tomada cada vez mais por Israel, né, ele também estava levando isso dentro da caixa com os livros e as cópias do alcorão. Enfim, então, estava muita gente ali da vizinhança em torno ainda desses destroços, né, porque a mesquita, vocês estão vendo, né, completamente destruída. Tinha umas vigas, gente, que estavam completamente abauladas, que poderiam cair a qualquer momento. Vocês estão vendo aí agora a pilha dos livros e coisas que as crianças conseguiram recuperar lá de dentro. É, e a inocência das crianças, né, Lô, você falou bem isso, essas crianças circulando lá dentro para tirar, né, o alcorão, enfim, tirar todos esses livros lá de dentro, brincando, muitas vezes, é isso, sem ter ideia de que poderia a qualquer momento desabar o teto ali por conta desse bombardeio. Vamos mostrar o mapa de Genin para as pessoas que estão acompanhando a gente entenderem onde está Elô, porque a gente sempre fala, agora Elô está em Jerusalém, agora está em Genin, aí a gente está vendo agora no mapa, né, à esquerda, onde está o campo de refugiados, né? Vamos tentar localizar aqui, ó, aqui é a Cisjordânia, Genin aqui, Elô estava em Ramalá, foi mais ao norte, em Genin, aqui acima a fronteira com o Líbano, Jerusalém está aqui embaixo, que é uma cidade... Bem próxima. É, próxima, mas com três controles, né, cristãos, muçulmanos e judeus, e aqui a capital de Israel, Tel Aviv. E a faixa de Gaza está ali à esquerda também, né? É, a faixa de Gaza aqui embaixo, a gente vê nesse mapinha menor, que é mais difícil de ver. Exato. Elô, dá mais ou menos umas duas horas, né, de onde você estava em Ramalá até chegar em Genin, é isso? Exatamente, mais ou menos duas horas, mas dependendo da situação na estrada, né, porque tem muito acesso fechado, por exemplo, na Blues, que é ao norte, estava totalmente fechado, se não podia entrar nem sair, tem muitas barreiras, então o motorista de táxi conhece outros colegas, eles vão conversando durante o trajeto, e um vai indicando para o outro, olha, não pega a estrada tal não, dá a volta. Então, a gente, às vezes, tinha que contornar uma vila, uma pequena cidade palestina, para poder seguir viagem. Impressionante, né, gente? A gente vai vendo no caminho, você vê a cidade palestina, e aí você olha no alto do morro, perto da cidade, olhando para a cidade, lá de cima, você tem os assentamentos dos colonos judeus. E, às vezes, você está na porta, na entrada da cidade, e aquele monte de bandeira de Israel. Então, a sensação de cerco, de controle é impressionante. E, claro, os pontos onde ficam os militares israelenses, aquela coisa, aquele filme de Rambo, sabe? Aquele cara de óculos escuros atrás de um monte de saco de areia com a arma apontada, enquanto você vai passando, é bem, bem esquisito. Mas, chegando aqui em Genin, não, a gente respira até mais aliviada, é bem mais tranquilo, as pessoas super acolhedoras. E fizeram questão de... Opa, tivemos aí uma interrupção com a Elô, mas a gente está retomando... Enquanto a gente está retomando a conexão com a Elô, enquanto ela visitava esse campo de refugiados, ela entrou numa casa bem ao lado da mesquita bombardeada, ela conversou com moradores para registrar o que aconteceu no momento da explosão. E a gente tem esse vídeo. Vamos ver? Agora aqui é o quarto do casal, gente, onde teve mais destruição. Eu vou entrar com calma, vou pedir a ele para eu passar aqui com calma. Para mostrar para vocês. O tamanho das pedras de concreto, de cimento. Ainda tem, eles estão me apontando aqui, ainda tem marca de sangue aqui na cortina. A cama toda coberta de detritos. Olha a cabeceira da cama, onde é que está o tamanho do bloco de concreto que caiu em cima. Tudo revirado. A janela foi toda embora, né? Caiu tudo. Em the morning? Foi às duas e dez da manhã. E ele, por sorte, estava na parte de cima da casa. Foi uma grande explosão, ele disse. E aí, poeira para tudo quanto é lado. Não dava nem para ele ver a mulher dele, de tanto pó, tanta nuvem de poeira. E as duas das filhas dele estavam aqui, gritando, chorando, claro, assustadas. Sim, aí nesse minuto ele estava imaginando, será que elas estão vivas? Cadê minhas filhas? O desespero que dá. Ele já presenciou, já testemunhou várias invasões. Em 2002. Em julho, agora. Last July. Na última invasão, eles destruíram várias casas aqui perto. Mas essa foi a ação mais perigosa perto da casa dele. Com certeza. A família estava aqui. E aí, a pessoa que estava dormindo aqui foi jogada longe. voou. Eu vou mostrar para vocês o cobertor e a cama dessa pessoa que foi parada. É isso aqui, pessoal. Presta atenção. Aquele cor de rosa ali é um cobertor e uma cama. A pessoa que estava nessa cama voou na hora da explosão, junto com a cama. Foi parar lá embaixo. Por sorte, por sorte, está vivo. Caminhando por aí, pelo campo. Mas, nossa, imagina o que podia ter acontecido. Essa parede aqui da casa dele, isso não foi agora, não. Estamos mostrando aqui. Isso foi da invasão de julho. Os tiros que o exército israelense disparou contra a casa dele. Então, tem vários buracos na parede. Nossa, Elô, impressionante, impactante a gente ter essas imagens. E dá para a gente ver que essa coisa já vem de longe. Não é de agora que esses soldados, esses militantes de Netanyahu estão atacando palestinos. A Ingeni em julho já estava assim. Agora, eu te pergunto, qual a justificativa de Israel para ter bombardeado essa mesquita? O que eles disseram? Suspeitavam que tinha a gente do Ramaz. Dizem que é porque os... Não dizem, mas dizem que tinha aqui militantes que se escondem e que fabricam armas nos túneis. Não é bem isso, não é? A gente sabe. Eles mesmos dizem. Tenham tudo, eu tenho, para eles poderem fugir quando enfrentam o exército de Israel que volta e meia invade. Em 2002 também teve uma invasão horrorosa em Genin. Então, isso acontece com muita frequência, mas com muita frequência mesmo. E eles vêm, gente, tem casas, destroem as rodovias, as estradas, as ruas. Então, você passa, tem rua sendo pavimentada, tudo de novo, porque eles destruíram tudo. Então, a vida dos palestinos é um eterno recomeçar. Um recomeçar toda hora. Eu vi essa semana na televisão uma denúncia, acho que foi na Al Jazeera, de uma autoridade de segurança de Israel, não sei se era o ministro, alguém estava aí, inclusive ele e a esposa, distribuindo armas para civis iselenses que moram em acampamentos, em assentamentos. Aí nasce Jordânia, que a Jordânia deveria estar, ser um território reservado aos palestinos. Mas há várias colônias de judeus aí e o governo de Israel estava distribuindo armas para eles, como se fosse um Bolsonaro. Vamos dar arma, cada um se defende aí. Formando milícias, milícias rurais. Não sei se você acompanhou isso aí. Isso com certeza é o ministro Ben Givir, é de quem você deve estar falando, que é o ministro de extrema direita com quem o Netanyahu fez uma coalizão para conseguir formar o governo. Ele já foi, inclusive, condenado por terrorismo em Israel, para você ter uma ideia da gracinha que é esse governo do Netanyahu. Então, ele, logo que aconteceu o sete, o sete de outubro, ele foi para a imprensa e falou, olha, se vocês encontram, falou para os judeus, se vocês encontrarem árabes pelas ruas, matem, sequestrem, machuquem. Assim, assim para quem quisesse ouvir. Então, realmente, é muito complicado esse governo do Netanyahu. Muita gente já dizia, mas vocês não estão falando dos caras do Hamas que foram numa festa rave, mataram a sangue fria. Eu acho horroroso aquilo. Aquilo é uma coisa terrível. E nós falamos muito. Tem que ser condenado. Desde o dia 7, Chico, nós falamos muito disso também. Mas, olha, as mortes do lado judeu, e são muitas, são mais de mil, são 1.200, mas, de um tempo para cá, elas diminuíram e pararam. Agora, a vingança sobre os palestinos e cidadãos, porque não é um grupo terrorista como o Hamas que está matando palestinos, não. É um Estado dominado por um terrorista, que é Netanyahu, mandando matar o povo civil da Palestina, porque os outros podem estar no meio deles, o Hamas pode estar no meio, ou qualquer outra desculpa, como aí no caso da Cisjordana, onde não tem Hamas. Quer dizer, é uma loucura. Chico, isso é tão forte que a Elô viu cemitérios improvisados no meio da rua, né, Elô? Olha só as imagens que a Eloísa Vilela registrou para a gente. Ela foi a um cemitério em Genim e depois também, do lado de fora, viu também como a população está sendo obrigada a enterrar. É essa cena aí, Damiro. É exatamente essa cena aí. Escreve para a gente. Porque eles não têm onde... Essa é bem na saída do campo de refugiados. Vocês estão vendo o cemitério, o mini-cemitério, os túmulos, todos muito floridos, plantados. Por quê? As crianças que ficam na escola ali ao lado saem todo dia com uma garrafinha d'água, cada uma, e regam todos esses túmulos. E quando eu cheguei lá, vocês estão vendo ali atrás, já tem novos túmulos sendo abertos? Isso acabou comigo. Isso realmente acabou comigo. Tem novas covas sendo abertas. Quer dizer, essa violência não para de engolir os palestinos. Mas tinha um menino de 13 anos e ele estava regando o túmulo do tio dele. E quando eu fui ver a foto do tio dele, ele me falou, o tio dele morreu com 18 anos. Esse era o tio do rapaz de 13. E esse é o cemitério que não tem mais espaço para ninguém. Então, os três cemitérios da região estão lotados, não tem mais onde enterrar ninguém. Então, eles agora estão enterrando ali naquele improviso, um cemitério improvisado, bem na saída do campo de refugiados. Porque Genim é uma cidade grande, campo de refugiados, que foi criado em 1958 por causa das pessoas que tiveram que deixar suas casas logo depois da formação do Estado de Israel. tiveram que sair para dar lugar aos judeus que ocuparam, então, o lugar onde eles moravam antes. E aí vieram como se fosse algo temporário, a ONU fez aquelas tendas, né? E depois acabou virando uma coisa que até hoje está ali. Mas eles chamam de campo até hoje, porque é um campo, porque lá eles não querem ficar o resto da vida, porque eles querem voltar para casa. Outra imagem impressionante foi esse memorial também que você testemunhou, né? Feito, aliás, com restos de uma ambulância, isso, Elô? A gente também vai colocar que a gente separou essa imagem. São os destroços, os pedaços, né? A sucata de uma ambulância e também de outros carros destruídos pela invasão de Israel a Genim em 2002, como eu falei, que foi muito violenta, várias pessoas morreram. Então, eles pegaram esses metais, esses pedaços do que sobrou desses carros e dessa ambulância da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, né? E fizeram esse cavalo de metal. E por que o cavalo, né? Porque o cavalo é um símbolo de liberdade. O cavalo é um símbolo, para eles, muito forte de liberdade. E vocês veem que, em torno desse cavalo, essa estátua, essa escultura de metal desse cavalo, tem várias fotos. São quatro fotos ali. Uma mulher e três homens. É uma mulher, dois dos seus filhos e um outro rapaz, todos considerados mártires dessa luta pela liberdade da Palestina, o controle, novamente, do seu território. Então, está escrito ali freedom, né? liberdade em inglês. E as fotos da mãe, dos dois filhos. Esse é um outro rapaz, mas as outras duas fotos são dos filhos dela. Olha só, morreu com essa idade, né? Super jovem. E a mãe dele lá no fundo. É, realmente. É de cortar o coração. São alvos jovens, né? Você pega... Já temos mais de 1.500 mortes até ontem, nessa faixa, até 18 anos de idade. 40% crianças, né, Chico? Exatamente. Como o tio sepultado no cemitério. 1.500 do lado de Israel, do lado palestino, 5.000 e tanto já. Quer dizer que eu falava em Israel, as mortes do lado de Israel, elas diminuíram, quase pararam já. Não, o 1.500 dando corte de idade, até 18 anos de idade, entre os palestinos. Entre os palestinos. Para ilustrar o cemitério que você acaba de mostrar, que o tio assassinado com 18 anos, é essa faixa a mais atingida pela guerra. É, chama muito a atenção as crianças, né? É o que mais chama a atenção de todo mundo que está fazendo a cobertura lá da imprensa, né? E a grande marca dessa guerra é a criança como alvo, né? Ou aquelas imagens do hospital, mas é muito... Ou essas crianças que a Elô mostrou agora, tentando salvar ali objetos, livros, etc. Mas a abiminada é a grande marca dessa guerra, infelizmente. É isso. É surreal pensar que essas mesmas crianças, né? Que estavam ali brincando enquanto a Elô estava fazendo o trabalho dela, são crianças como essas que foram dizimadas, né? No meio desse genocídio. É surreal pensar nisso, Elô, e vivenciar isso, eu imagino, na sua pele. E também temos que relatar que o Hamas também matou muita criança no atentado terrorista do dia 7. Então, criança realmente é o grande alvo dessa guerra. Agora, Elô, fala pra gente um pouquinho como é que está você aí. Você vai dormir hoje aí, em Geni mesmo? E você está viajando sozinha, ou você está em bando de jornalista? Porque nunca é mais seguro. Não, sozinha nunca, né, Chico? Ainda mais num território que a gente não domina, que a gente não conhece direito. Não, eu vim pra cá com duas pessoas, que na verdade são parentes, são primos. Um deles mora em Ramala, o outro mora em Genim. O que mora em Genim faz esse transporte todo dia, vai e volta todo dia. E o outro veio, aproveitou pra vir visitar o pai, que acabou de sair de uma operação, ele não via o pai há muito tempo, porque achava que a estrada estava muito perigosa. E aí o primo disse, olha, não, dá pra vir sim, a gente vai com segurança e tal. E aí eu vim com eles, e eles nem me deixaram ir pra um hotel, eles me abrigaram na casa da família, porque acharam que era mais seguro. E amanhã a gente volta pra Ramala. Então eu estou tranquila, viu? Não quero que vocês se preocupem não, porque eu estou bem tranquila, a casa deles é bem fora, bem distante do campo de refugiados, é um lugar que não vai sofrer ataque nenhum e tal. Então vocês podem ficar tranquilos, a gente está trabalhando com segurança. Não existe aventura, não existe inventar e fazer coisas sozinho, não tem nada disso. É tudo pensado direitinho, porque a gente está aqui pra levar a notícia e voltar pra casa com segurança. E nenhum jornalista por aí também, né, Lu? Você é a única jornalista brasileira em Genin nesse momento. Ah, com certeza. Eu vi uma equipe... É, eu não sei, acredito que sim, porque muita gente teve medo, né, de vir cobrir esse conflito aqui na Cisjordânia. Ou não, pra que não viesse, mas eu te confesso que não me senti nem um pouco em risco em Ramala. e aqui a gente vê que é tenso, mas você vindo com quem conhece, eu me sinto bastante segura. É importantíssimo. Isso é que nos interessa muito, viu, Lu? Você tem feito um trabalho extraordinário, uma giganta, e eu repito pra você os conselhos de mãe. Eu já adotei um lado materno com a Lu. Durma, minha filha, durma. E se alimente, viu? E se alimente. Come, coma sempre que possível e durma. É importante. É isso, Elô. Querida, fica bem. Bom descanso pra você, que hoje o dia foi longo e amanhã tem mais ainda, né? Um beijo pra você, querida. Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã. Até. A gente vai chamar o Chico Alves agora, né? Eu perguntava pra Elô, a gente fez uma live de manhã, eu perguntava sobre o colete, a prova de bala. Não tem. Acabou, não tem mais colete. Então você acha muro pra ficar atrás dele, pelo amor de Deus. Pois é, Elô tá sozinha, né? É importante. Tem muita equipe. Ó o nosso xará aí. É ele, Chico Alves. Chico Alves. Pra complementar a nossa trinca de Chicos aqui, mas por um motivo bastante tenso que a gente tá acompanhando do Rio de Janeiro. Como eu disse no início do programa, a morte de um chefe da milícia provocou um caos na Zona Oeste do Rio na tarde dessa segunda-feira. Pelo menos, pelo menos não, mais de 30 ônibus foram queimados pelos criminosos nessa região. Outros veículos, pneus, também foram incendiados. Diversas vias foram fechadas por ali também. A gente tá acompanhando toda essa situação na Zona Oeste. Aliás, a circulação do BRT foi parcialmente suspensa, né? A cidade entrou total num estágio de mobilização depois dessa morte. Chico Alves, agora sim, meu querido. Boa noite pra você. Explica pra gente como é que tá a situação por aí e um pouco desse fio pra gente entender a milícia. Foi um sobrinho que foi morto de um miliciano importante, vamos dizer assim, né? Isso. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chicos e a todos. É de uma barra pesada pra outra, né? A gente aqui no Rio de Janeiro hoje tá vivendo realmente um dia muito complicado. A história do Rio de Janeiro, da violência no Rio de Janeiro já produziu muitos momentos trágicos como esse que a gente tá vivendo agora, né? Muito de horror. Mas esse tem algumas peculiaridades que eu vou falar já. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra a milícia, a maior milícia do Rio de Janeiro que é comandada por uma pessoa que tem um apelido de zinho. Na verdade, de uma maneira geral, a polícia ataca mais as comunidades que são dominadas pelo tráfego. Isso, inclusive, é uma crítica que a imprensa faz, que alguns especialistas fazem, à atuação da polícia, porque a gente sabe que as milícias são formadas por ex-policiais ou até por policiais em atuação. Então, há ali uma crítica ao fato da polícia enfrentar tão pouco as milícias e vai mais para o tráfego que favorece, fortalece as milícias, né? Mas hoje a operação policial foi contra a milícia desse zinho e o sobrinho desse chefão foi morto, foi baleado e depois acabou morrendo no hospital. Matheus Rezende, que tem o apelido de Faustão, acabou sendo baleado e foi morto. E logo depois, da partida da morte dele, o Rio de Janeiro, a Zona Oeste do Rio de Janeiro, passou a viver em clima de terror. Aí vocês estão vendo aí nessas imagens o que está acontecendo. Já chegam a 35 os ônibus incendiados e contando, pode estar aumentando, nesse momento que estou falando com vocês, esse número pode estar aumentando. E é um momento lamentável, porque para começar a nossa conversa sobre essa operação, é impressionante como o governo do Rio de Janeiro manda a polícia fazer uma operação que mata um dos líderes da milícia, mas será que o governo do Rio de Janeiro e a polícia não esperavam uma reação? Essa operação, se fosse feita com inteligência, talvez tivesse detectado uma possível reação, porque são pelo menos 10 bairros da Zona Oeste que foram afetados por esse terror. Então, houve ali uma comunicação, uma coordenação muito grande da milícia e nada disso foi captado pela polícia do Rio de Janeiro. Quer dizer, mata um dos chefões da milícia e acha que nada vai acontecer. E a manifestação primeira do governador Cláudio Castro foi dando os parabéns à polícia, dizendo que a operação contra a milícia foi bem executada. e ele termina uma postagem no Twitter dizendo assim, o crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. Pois bem, governador, o crime organizado está desafiando o poder do Estado. Está desafiando o poder do Estado claramente e não é com bravatas que se faz a segurança pública. Essa segurança pública se faz com planejamento, com inteligência. Mas aí não é o que acontece no Rio de Janeiro. E a Zona Oeste, que tem o maior contingente de moradores da cidade do Rio de Janeiro, 42% da população do Rio de Janeiro vive na Zona Oeste, tem status de todas as partes sociais. Na Barra, que é a Zona Oeste, Recreio dos Bandeirantes, onde houve ônibus queimados, você tem uma faixa de bom poder aquisitivo. Já em outras áreas, como Paciência, também já baixa o poder aquisitivo. E muita gente que precisa do BRT, que parou o corredor expresso de ônibus do Rio de Janeiro, que parou nessas áreas e imagina um engarrafamento gigantesco, pessoas que não têm como se locomover voltando do trabalho, ou seja, é o caos na Zona Oeste. Chico, mais uma questão. Primeiro que, antes de começar aqui o nosso ICR 2ª edição, a gente tinha o número de 24 ônibus queimados. Era 24, não é? E são 35. 35. Pode estar aumentando enquanto a gente conversa. Está aumentando, não é? Está aumentando, não é? A outra coisa é o seguinte, muitos fios, cabos elétricos, foram transformadores, foram queimados, explodiram. E, pelo que estou sabendo, grande parte da Zona Oeste está sem energia elétrica e sem chance de recuperar nos próximos dias. tem isso aí, não. É, sem segurança necessária para que a concessionária faça o trabalho de reposição, de manutenção. Imagina, no escuro, você tem áreas dominadas por milícia mandar os funcionários lá resolverem os problemas que são vários ali. Chico, além disso, eu queria te dizer o seguinte, que o Rio de Janeiro já viveu muitos momentos nesse em que o crime manda queimar ônibus, organiza esse tipo de ação criminosa. Mas, segundo o Sindicato dos Ônibus, já quando tinha 30 ônibus, 25 ônibus, eles diziam que era o maior número de ônibus queimados em um só dia. Já estamos com 35, então, mais ainda. Eu lembro que houve, em 2006, houve um protesto parecido com 22 ônibus queimados. Então, bem longe desse número. Em 2014, que era uma época de completo descontrole na segurança pública do Rio, 45 ônibus foram queimados ao longo de todo o ano. Hoje, até agora, 35 ônibus queimados e contando. Chico, tem uma outra informação importante que eu acabei de ler no Jornal Globo, a reportagem do Marcos Nunes, sobre a arrecadação nesses bairros que compõem a Zona Oeste, nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande e Paciência, inclusive, que você citou. Por mês, a milícia arrecada com a exploração desses negócios irregulares uma quantia que varia de 5 a 10 milhões de reais mensais. Eu acho isso também muito importante para a gente falar do tamanho da disputa que está em jogo nessa região. É verdade. É uma estimativa, né, Gabi? Porque você sabe que esse dinheiro ilegal, a gente, a imprensa faz uma estimativa, a polícia, mas a gente sabe exatamente quanto é. Eu acredito que seja mais até. Eu acredito que o valor seja maior, mas a gente nunca sabe porque o morador dessa área, o morador da área pobre que é dominada pela milícia, ele paga por segurança, ele paga um sobrepreço no gás, ele paga um sobrepreço, os comerciantes da área pagam uma taxa mensal, semanal para os milicianos, ou seja, é um Estado à parte, o imposto, é o crime organizado cobrando imposto das pessoas que moram naquelas áreas. Então, a arrecadação da milícia é um negócio absurdo, é gigantesco. foi crescendo, foi crescendo esse mal e foi deixado só na base da bravata a segurança pública, as autoridades de segurança pública dizendo que estavam combatendo, soltando frases como essas do Cláudio Castro dizendo que não pode afrontar o poder do Estado enquanto o poder estava sendo afrontado todos os dias, o Ricardo Capelli dizendo que é uma ameaça ao poder ao Estado Democrático de Direito, mas que nós vamos enviar, não adianta tratar esse assunto só com bravata, tem que ter um planejamento que a gente não vê, um planejamento contra o crime organizado no Rio de Janeiro, como em outros estados a gente está vendo também, mas aqui no Rio de Janeiro temos 2,6 milhões e 600 mil moradores habitantes que estão agora aterrorizados pela ação da milícia, então é preciso urgentemente que se faça um planejamento, mas Cláudio Castro acabou de mudar o seu chefe da Polícia Civil por conta de uma... por estar fragilizado na Assembleia Legislativa, nomeou... Para atender deputados. Exatamente, para atender os deputados, como a gente conversou, Chico, ele nomeou o Marcos Amin, que a Folha de São Paulo publicou há pouco tempo, foi condecorado, inclusive, pelo deputado Marcos Canella, Márcio Canella, que é também, ele tinha no seu gabinete um condenado por uma pessoa que foi condenada por associação ao crime organizado, um ex-PM, ou seja, um bom português miliciano. Ele condecorou, fez uma menagem? Não, ele tinha no gabinete dele um miliciano e ele condecorou o atual secretário, o atual chefe de Polícia Civil, o Marcos Canella, e dizem, o que corre é que o próprio Marcos Canella é que indicou esse Marcos Amin, ele nega. Mas o que é notório é que a política do Rio de Janeiro tem influência da milícia, inclusive já teve vereadores, eu não estou falando nenhum absurdo, a gente já viu vereadores presos que perderam o mandato por ligação com a milícia. Então, isso não é nenhum, eu não estou falando nenhuma novidade. Infelizmente, quando chega a esse ponto da política estar também dominada pela milícia, a gente vê que para a milícia dominar o restante da cidade e do Estado, falta pouco, que é o que a gente infelizmente está vendo no dia de hoje. Lembrando que esses milicianos foram condecorados, homenageados por Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro, por Carlos Bolsonaro. Ganhando medalha, diploma, sendo tratado ali com o luxo nos gabinetes do bolsonarismo. E a gente tem que lembrar também, né, Chará, que o Rio de Janeiro sequer tem secretário de Segurança Pública, né? Então, não tem plano, não tem nada que possa resolver essa questão, pelo menos nos próximos anos, porque não tem sequer secretário de Segurança, não tem nada, né? Em recente entrevista para a Globo News, o governador Cláudio Castro disse que não precisa de secretário de Segurança, porque estamos dando conta. Isso foi antes do assassinato dos três médicos lá no quiosque. Logo depois aconteceu isso, foi também briga de milícia ali, e hoje estamos assistindo aí, vendo que realmente está muito bem organizada a Segurança Pública do Rio de Janeiro, só que não, né? É isso, Chico Alves, Segurança Pública do Rio sendo tratada com negacionismo, como sempre foi, né? Ignorando-se os dados, ignorando-se o que está acontecendo na Zona Oeste, que já está em disputa a milícia com tráfico há dois anos, e assim a gente segue. Não precisa de governador também. É isso. Secretário de Segurança é para que governador, né? Chico Alves, querido, muito obrigada, bom trabalho para você por aí, que hoje não está fácil. Obrigado, obrigado a você, Gabi, Chico, e a todo mundo que está vendo a gente. Vou xará. Boa noite, querido. A gente continua por aqui para falar sobre o impacto das eleições argentinas aqui no nosso país, as eleições que surpreenderam, né, gente? As pesquisas apontavam uma vitória possível no primeiro turno do ultra e direitista, né? O Javier Milei, extrema-direita, só que as urnas, quem ficou em primeiro lugar, né? Foi o peronista, atual ministro da Economia, o Sérgio Massa, com 36%, e teve 30%. O segundo turno, lembrando, acontece no dia 19 de novembro, e teve brasileiro, inclusive, pagando mico, né? O filho 03 de Bolsonaro, aí, o deputado Eduardo Bolsonaro foi até lá, quem vai contar a história para a gente é o Guga Nublar. Ô, Guga, meu querido, boa noite, que história é essa aí? Teve 03 pagando mico? Mais uma vez, meus queridos chicos e minha querida Gabi, a família Bolsonaro, como sempre, pagando mico, e, como sempre, acumulando no currículo mais derrotas. O Bolsonaro não precisava ter se metido nessa eleição, mas se meteu, fez coro para o Javier Milelli, e o filho dele foi até a Argentina bancar o garoto propaganda do Javier. E, é claro, pegou muito mal. Lá na Argentina, isso foi muito explorado contra o Milelli, porque o Milelli, ele tem contra ele a rejeição. O que está sendo feito na Argentina, é um trabalho para ampliar a rejeição dele. E, é claro, que o Bolsonaro, o bolsonarismo, com um discurso de ter cada vez mais armas na sociedade, um discurso que coloca, às vezes, em xeque a democracia, é claro que isso foi explorado contra a turma do Milei. A turma do Milei deve ter se arrependido muito da visita de Dudu Bolsonaro, que acabou, como vocês viram, defenestrado de um programa de TV na Argentina. Ele, Eduardo Bolsonaro, que está aí na tela, tentou fazer propaganda das armas, tentou fazer aquele discurso pro armas que eles fazem no Brasil, e é claro que lá na Argentina eles não quiseram engolir isso e acabaram retirando ele do ar. Tem como passar isso? Por favor. Vamos assistir o vídeo, por favor. Vamos ver. A produção está colocando aqui o vídeo para vocês poderem acompanhar. Sim, é necessário fazer um examen prático de disparo. Então, colocar em frente armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para que tenham a legítima defesa. Para que não sejam massacrados. Obrigado, Mariano. Demasiado generoso é a Argentina e somos os argentinos para receber a este tipo de gente. Sim, está falando da liberdade de disponibilidade de armas, directamente. E com o argumento e com o justificativo de que a gente se possa defender. Não chama a autora, te parece? Por isso sim, foi a sua padre que os brasileiros com lógica o sacaram do poder. Por suerte, não? Oh, suerte. 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 Ah, este tipo de gente. Suerte. Muita suerte. É maravilhoso. Eu falo bananinha, senão não estou fazendo referência ao cérebro. É o cérebro de bananinha. Bananinha. Ele estava, inclusive, com uma arminha na lapela, né, Guga? Ah, é aquela arminha que eles adoram passear, com aquela arminha na lapela. E ele tentou fazer esse discurso armamentista aí na televisão e acabou ajudando a passar a motosserra na eleição do Milley. Porque a eleição do Milley pelo Milley era dada como praticamente certa. Ele, inclusive, tinha prometido que ia fazer um discurso depois das seis e meia que já seria uma espécie de comício de vitória. E quando chegou às seis e meia da tarde de ontem, ele sequer apareceu para fazer esse suposto comício de vitória. Ele mandou o assessor dele, o Guilhermo Franco, falar no lugar dele. E ali, ele já vinha com um discurso de que jamais o Milley tinha achado que venceria no primeiro turno. Que ele já acreditava que teria um segundo turno. Então, ele já começou a amarelar ainda durante a apuração. Às seis e meia da tarde, já estava ficando claro que Sérgio Massa estava despontando como favorito. E aí, por volta das oito da noite, já tinham dados preliminares da apuração que apontavam para uma diferença de sete ou até dez pontos em favor do Sérgio Massa, o que foi visto para muita gente como uma surpresa. Afinal de contas, é o ministro da economia de um país que está com a economia em frangários, que tem 138% de inflação, que tem 40% da população vivendo abaixo da linha de pobreza. Enfim, é uma população que está sofrendo muito, mas o Milley representa um risco tão grande que, pelo jeito, o medo ao Milley superou essa decepção com esse governo que o Massa faz parte. O Guga, e tem também Bolsonaro sendo tema de campanha da gente. Vamos assistir esse vídeo também para poder comentar aqui, entender. Este homem diz ser um patriota, mas odia a todos em seu país. Este homem conta chistes para parecer gracioso, mas só sabe reir-se da desgraça ajena. Este homem diz que está em contra da corrupção, mas é um mentiroso profissional. dijeron que com este homem tudo seria diferente, mas tudo mudou para pior. Este homem não é quem crees. Em Brasil, este homem foi elegido e foi uma pesadilla. Argentina não precisa passar por isto. Em estas eleições não te equivoques. Argentina, decime o que se sente. Foram os marqueteiros brasileiros, Guga, que fizeram esse trabalho, porque na campanha de Sérgio Massa, a gente sabe que tem brasileiros que atuaram na campanha do Fernando Haddad aqui em São Paulo para governador. E também trabalharam bastante a rejeição de Milley. É isso. Tem 20 brasileiros que estão trabalhando na campanha do Sérgio Massa. São 20 marqueteiros do Brasil que estão ao todo nessa campanha. Claro, gente que fez parte também da campanha do Haddad ou que foi indicado por marqueteiros que fizeram a campanha do Lula. Então é claro que tem o dedo do Lula ali e a estratégia é tentar aumentar a rejeição do Milley. O problema é que a rejeição do Sérgio Massa é superior ao do Milley neste momento e o Sérgio Massa não tem o que apresentar de positivo. O governo dele, que ele faz parte, não tem dados positivos. Então o discurso do Sérgio Massa é de tentar de alguma maneira apontar para aquelas anomalias do Milley, mostrar que o Milley é alguém que vai afundar ainda mais a economia da Argentina. O Milley é alguém que tem propostas que podem colocar em risco benefícios sociais que garantem hoje pelo menos uma condição razoável de vida para boa parte da Argentina. A real é que na Argentina eles estão em uma condição de vida melhor do que a nossa. A gente fala que a Argentina é pobre, estão numa situação econômica bem pior do que a do Brasil, mas se você pegar o índice de desenvolvimento humano da Argentina, eles estão muito mais bem colocados do que o Brasil. Isso engloba a PIB, engloba a situação socioeconômica, social, enfim. Se você for ver no todo, eles estão melhores do que os brasileiros, bem melhores. A gente está na posição 80 e não sei quanto e eles estão em 40 e pouco. Então é melhor viver lá do que aqui. E ele se aproveita desses benefícios sociais para fazer esse discurso de com o Milley vocês vão perder isso. Isso foi um dos fatores que ajudou a afastar o público do Milley. E é claro que eles querem explorar tanto esse lado da justiça social que vem com esses programas do governo quanto a questão da democracia. E isso é uma estratégia que obviamente está ligada a esse grupo de marqueteiros do Brasil, que também soube explorar isso muito bem com Jair Bolsonaro. e está levando esse know-how, essa experiência de já ter enfrentado um populista de extrema direita autoritário que foi o Bolsonaro e já tem essa experiência de pegar alguém para esse perfil e está usando essa experiência para tentar combater a eleição do Milley que tem, portanto, uma imagem parecida com a de Jair Bolsonaro a ponto, inclusive, de fazerem essa propaganda que a gente passou a pouco, mostrando que o Milley é uma espécie de dublê de Jair Bolsonaro e olhem o que aconteceu no Brasil, o desastre que foi Jair Bolsonaro e não cometam o mesmo erro com a Argentina. Então, funciona. Inclusive, o Andrei Roman, que é o CEO da Atlas Intel, que foi a única pesquisa que acertou na Argentina, todas deram que Milley estava cinco ou seis pontos à frente do Massa. A única que deu Massa cinco pontos à frente foi a Atlas Intel. O diretor, o principal diretor de lá, que é o André Roman, ele disse hoje que o Bolsonaro tira cinco pontos, que o Bolsonaro é ruim para a imagem do Milley, que o Bolsonaro permite que se aprofunde esse discurso de que o Milley pode ser alguém que vai tanto piorar a situação social na Argentina que pode colocar a democracia em risco. E isso está, sim, sendo explorado. E o André Roman inclusive disse que na próxima pesquisa vai colocar essa pergunta para saber se os argentinos de fato estão vendo que a imagem do Bolsonaro pode corroer também a imagem do Milley, mas é isso que parece. É isso, meu querido Guga. Muito obrigada por hoje. Boa semana para você, bom trabalho por aí. A gente se fala amanhã. Um beijo. Obrigado, Guga. Inclusive, essa peça comparando ao Bolsonaro parece muito com uma peça publicitária da Folha de São Paulo dos anos 90 com a imagem do Hitler. De Hitler, isso. É muito parecida. É muito parecida. É uma campanha para você comprar o jornal e eles iam juntando os quadrinhos, os quadrinhos, os quadrinhos. eram vários quadrinhos que quando ficava mais amplo você via que aqueles quadrinhos formavam a imagem de Hitler. Foi uma campanha muito bem sucedida da Folha. É isso, é espelhado nesse tipo de ideia. E é fato, gente, que o Bolsonaro da Argentina o que fala demais e o que vai fazer de menos é esse daí. O perigo para a democracia é o Milley e a rejeição dele hoje é de 53%. A do Massa é de 68%, segundo a pesquisa da Universidade de San Andrés. Então, é nisso que o Massa tem que trabalhar. Aumentar a rejeição do Milley para, quem sabe, assim, vencer uma eleição que vai ser super disputada, que não dá para ainda apontar quem é o favorito. É isso. A gente vai chamar o Cacai, mas antes, o Chico Sá, só para também lembrar que a gente depende da Patrícia Burit, que é a candidata que ficou em terceiro lugar com 23%, então a decisão final vai ficar ali meio nas mãos dela, ela é de centro-direita, pode atrair os outros. Já começou a circular um meme, o Guga, que é mais antenado nas redes do que eu, não sei se ele já viu o meme, da Patrícia voando para Paris, imitando um certo candidato aqui do Brasil. ela falou, ela deu uma declaração muito ruim para o Massa, que ela falou que não ia seguir os comunistas, ou não aceita... Populistas, falando do peronismo. Ela falou como comunistas também, populistas e comunistas. Mas ela já militou em guerrilha dos montoneiros, ela já foi guerrilheira, e agora virou uma neoliberal desesperada. Está nessa, mas depende muito, Gabi, bem lembrado, depende do voto dela. Vamos esperar então dia 19, gente, de novembro, a gente vai ter o segundo turno, e aí a gente vai continuar acompanhando. Agora sim, Guga, valeu, querido, até amanhã. E agora, obrigado, querido. E agora, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso querido Cacai, estava com saudade dele aqui as segundas, mas a coisa está quente, não é, Cacai? Boa noite. Boa noite, Cacai. E aí, querido? E aí, Gabi, tudo bem? Chico, Chico, Chico. Vou falar com vocês outra vez, alegria. Vamos começar, Chico, falando da investigação da Polícia Federal sobre o uso ilegal do sistema de monitoramento via celulares, o First Mile, exatamente, a BIM, que foi usado mais de 30 mil vezes durante o governo de Jair Bolsonaro, gente. E aí, a gente descobriu na semana passada, conforme reportagens revelando, que foram monitorados de forma ilegal políticos, jornalistas, advogados, membros do Supremo Tribunal Federal. E aí, aos poucos, começam a aparecer esses nomes, quem que foram os monitorados ilegalmente. Você foi monitorado, doutor Cacai? Ah, seguramente, hein, Cacai? Chico, se eu não tivesse sido monitorado, eu vou me sentir muito desprestigiado, né? É bem eu. Escutem, você recebeu dois membros da BIM aí no seu escritório de advocacia, dois membros que foram presos agora, como arapongas, espiões. Conta essa história para a gente. É uma coisa incrível. Há um tempo atrás, já há algum tempo, nós fomos procurados aqui e recebemos o meu sócio, que esteve com ele mais de uma vez, mas nós sentimos que depois que eles fizeram a reunião no escritório e tal, os telefones, especialmente do meu sócio, do Marcelo Turbai, começou a apresentar uma série de barulhos estranhos e saindo de frequência, uma coisa muito estranha. E aí nós conversamos e chegamos à conclusão que provavelmente a gente não tinha pegado o caso deles, por motivos outros, que não me cabe aqui dizer, mas nós chegamos à conclusão que os telefones estavam grampeados. O meu eu sempre trato como se grampeados estivessem permanentemente. Mas aí nós, o meu sócio trocou o telefone, uma coisa interessante, trocou a parede e tudo mais. Tão logo trocou, ele foi novamente procurado pelas mesmas duas pessoas, provavelmente para poder saber o que estava acontecendo, o que tinha trocado e tal. Então, a gente tinha, desde então, essa dúvida grande. Na tela está o nome do Cacai, mas o Cacai é o de barba, esses caras são os espiões. Só para não confundir, pelo amor de Deus, alhos com bugados. Mas, primeiro, quando que esses caras foram procurar vocês aí no escritório e eles queriam que vocês assumissem a defesa deles, mas em que caso? No caso de abinda, de vazamento de informações? Já tem algum tempo, tem uns dois anos, talvez, até um pouco mais, eles queriam que nós atuássemos para eles. Do meu ponto de vista, era uma tentativa de tentar aproximação, virar escritório, esse tipo de coisa. Mas era a hipótese de advogar para eles num processo que eles se sentiam perseguidos na BIM. Uma coisa meio estranha, até que nós não pegamos. Eu não quero tecer muitos comentários, porque é sempre ruim você falar o que o professor com o cliente, mas, neste caso específico, eu estou me permitindo falar, porque nós tivemos a nita sensação, a época, quando saiu essa matéria, a primeira coisa que eu falei com o Marcelo foi, Marcelo, você tinha razão. Eu acho que, realmente, a época eles vieram aqui para plantar gambos e tal. Agora, claro que do telefone eles precisavam ter vindo, eles usam esse aparelho, fazem de forma ilegal. Eu penso que agora nós teremos uma investigação séria. Hoje eu vi uma informação, eu vi uma informação de uma pessoa do Ministro Federal, que eles conseguiram resgatar. Parece que até agora foram identificados 1.800 comunicação e tal, mas chegam a 30 mil. Mas parece que eles conseguiram resgatar esses que teriam sido deletados. Agora, o que vai precisar ver é se foi deletado só quem estava, já começaram a surgir nomes de jornalistas e tal, ou se também vão conseguir recuperar o que é que estava sendo usado. Porque o que se faz em uma coisa como essa? Eles fazem as escutas e depois eles usam, das mais diversas formas ilegais, imorais e constitucionais, as escutas daquilo que eles conseguiram depreender. É um absurdo. Realmente, nós vivemos... para chantagear... Também para achar, por exemplo, na questão de advogado. Eles fazem muito para prever o que você vai fazer em determinado processo. Eu tive experiências agora, mas depois que o Lula ganhou e tomou posse, tem algumas coisas interessantes. Eu fui procurado para determinada pessoa querendo fazer uma delação premiada. Eu falei que não trabalhava a delação premiada. Ele disse, olha, eu participei de várias reuniões onde era preparado algumas questões contra advogados, contra pessoas ligadas ao Lula, ou especialmente contra pessoas que eram contra o governo, que era contra o Bolsonaro. e eles iam tomar uma série de atitudes gravíssimas. Eu falei, olha, eu prefiro que você nem coloque isso, porque eu nunca trabalhei com a delação, não trabalharia agora. Mas nós estivemos muito perto do caldo. Nós vivemos, de certa forma, no círculo de giz invisível, onde estávamos todos de alguma forma presos, mas, felizmente, nós conseguimos derrotá-los nas ruas, porque, senão, o Brasil hoje estaria submerso completamente. Não tenho dúvida disso. Ô, Cacai, o que é mais grave nessa questão dessa rapongagem? Onde a Polícia Federal pode chegar e comprometer toda essa estrutura do governo passado, do governo Bolsonaro? O que você acha que pega no sentido criminal para essa gente? Chico, tem muita coisa grave. É grave você usar ilegalmente a estrutura do Estado, em qualquer hipótese, você só pode fazer a gravação, que é a reserva constitucional, e só pode fazer com a autorização do Poder Judiciário. Na verdade, é a prova de que eles estavam completamente se sentindo poderosos a ponto de afastar qualquer uso da necessidade constitucional da manifestação do Judiciário. O que nós temos que ver, os crimes, a Polícia Federal até soltou uma nota dos crimes que eles estão investigando por enquanto. Seriam crimes de invasão de dispositivo informático alheio, que é um crime inclusive que veio através do processo que eu fiz quando eu dei o caso da Carolina Diffin, organização criminosa, interceptação telefônica e comunicação telefônica de informática ou telemática sem autorização judicial com objetivos não autorizados. Isso eu diria, esses são os crimes básicos que estão sendo investigados. Por isso que é importante saber se eles vão ter acesso àquilo que efetivamente constou dessas captações ilegais. O fato de fazer a captação ilegal já é crime. Aqui eu acabei de dizer para vocês a nota da Polícia Federal. Mas o importante é poder ter acesso para ver que outros crimes esses, realmente, eu posso dizer, que essas pessoas absolutamente se sentiam acima da lei com as outras crimes que cometeram. Então, eu diria assim, o mínimo está posto aí nessa investigação. Resta saber o que vai ser agora, até onde a Polícia Federal vai conseguir resgatar. Hoje, a Polícia Federal brasileira é extremamente competente. Extremamente competente. Tem, além disso, máquinas que conseguem fazer um trabalho muito técnico. Hoje, você consegue entender bem a gente que acompanha a política brasileira aquela certa obsessão que tinha o Bolsonaro em ter o secretário de Segurança da confiança dele. Teve aquela reunião famosa em que ele disse, olha, se não pode trocar o secretário de Segurança, eu troco o ministro, se não pode trocar o secretário de Segurança. Era um diretor da superintendência da Polícia Federal. Eu troco o ministro, ou seja, era uma fixação. e por que que era a fixação? Porque quem está agindo à margem da lei tem que ter uma proteção, entre aspas, de grupos que conseguem fazer, cometer esse tipo de crime se julgando impunes. Eu me lembro uma vez, talvez vocês se lembrem, que a Procuradoria de Rua da República comprou um aparelho chamado Guardião. Isso foi estarrecedor, porque eu mesmo fui à PUC para dizer o seguinte, olha, a Procuradoria tem que se justificar porque está comprando um aparelho de fazer grampos, sendo que só pode ter grampos depois que o Poder Judiciário autoriza. E aí, quando o Poder Judiciário autoriza, hoje em dia, nós tivemos uma decisão importante para o escritório de um caso importante agora do Supremo Tribunal de Justiça, da necessidade de manter a cadeia de custódia. Você tem que, quando a Justiça autoriza o grampo, ainda assim, você tem que ter uma cadeia de custódia que possa dizer exatamente que não houve mudança, por exemplo, naquilo que foi ouvido, naquilo que foi aprendido, naquilo que foi conseguido captar telematicamente, telefonicamente. Isso é uma coisa muito séria, porque é a invasão de privacidade absoluta na vida de um cidadão. Quando você consegue entrar no telefone de alguém, especialmente, hoje as pessoas usam um pouco de telefone em casa, mas quando você consegue entrar no telefone de casa, não é apenas aquele alvo que está sendo monitorado, toda a família é, de certa forma, invadida na sua privacidade. Então, é gravíssimo. Esse caso que está sendo levado agora, espero que essa pessoa que eu conversei com o general esteja certa e que se possa chegar realmente a essas 30 mil, talvez, ilegalidades e crimes que foram prometidos, para a gente saber o que está realmente por trás. A gente está tendo uma interferenciazinha aqui no Cacá, e só para voltar a estabilizar a internet, eu queria dar informação de quem são os nomes que foram monitorados legalmente que estão aparecendo aos poucos, que são o deputado Jean Willis, o jornalista Glenn Greenwald, o marido dele também, deputado Davi Miranda, que faleceu em maio passado, informação que é da jornalista Malu Gaspar do Globo, Chico Pinheiro. São milhares, milhares, e espero, como o Cacá, que nós estejamos dentro disso aí, porque isso aí mostra que a gente tem caráter. Ô Cacá, eu quero mudar de assunto aqui, porque nós estamos chegando ao fim e rapidamente, hoje vazou um áudio, Andréa Sadia apresentou isso na Globo News, um áudio que Walter Delgatti, o nosso conhecido Háquia, o Háquia do Brasil, Háquia de Araraquara, o Delgatti, Santo Háquia, o Santo Háquia, recebendo um telefonema de Zambellia, aquela deputada pistoleira que sai à rua dando tiro, a Carla Zambelli pedindo a ele para descobrir o telefone de um ministro do STF. E tudo leva a crer que esse ministro é Alexandre de Moraes. Para que Zambelli quer o endereço de Alexandre de Moraes? E resposta do Háquia, do Háquia, que é bandido também, resposta do Háquia, já grampeei o Xandão. Então, o que Zambelli quer o endereço do Alexandre de Moraes? Espero que ela não vá lá de arma na mão. E eu quero saber se isso pode custar alguma punição a ela. O que você acha? Antes do Cacá responder, vamos ouvir o áudio da Zambelli? Ah, vamos ouvir o áudio. Vamos nessa, então. O Walter não aparece em nenhum endereço de Brasília, né? Estava de endereço daqui de Brasília. Não, não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul ou alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa... casa... tipo, funcional, entendeu? É, inclusive a Carla Zambelli, só para complementar aqui, Cacá, já passo a bola para você, ela fez uma nota de defesa na assessoria de imprensa dela dizendo a defesa da deputada Carla Zambelli novamente refuta e rechaça qualquer acusação de prática de condutas ilícitas e ou imorais contra a parlamentar. Ressalte-se que ela desconhece o contexto dessa conversa divulgada nem para quem e de quem se referia. Igualmente, nem se sabe como obtidas. Recorde-se ainda que o senhor Walter Delgatti, além de criminoso condenado, é humilhante quanto mais, conhecido por invadir a privacidade das pessoas e manipular dados digitais. Dessa forma, além de inválidos, a gravação e demais elementos apresentados são inidôneos e ilícitos sob qualquer ótica. Essa foi aí o posicionamento da defesa de Carla Zambelli. Vai lá, Cacá. É muito interessante notar essa forma de ataque que se faz. É a mesma que o Moro faz. O Moro, senão, foi padrinho de casamento dela. Ele agora ataca as pessoas que estão falando que eles cometeram crimes. À época, quando o Moro às vezes sofria críticas, muitas vezes sofria críticas por pressionar e usar ilegalmente as relações, ele falava assim, não, são bandidos, são pessoas criminosas, mas a palavra deles vale a mesma coisa de qualquer um. Agora, é o mesmo discurso que essa deputada faz do Moro, dizendo, ah, mas isso aí vem na boca de um criminoso. Veja bem, eu acho que tudo isso será esclarecido e espero que em muito pouco tempo. Acabei de escrever um artigo sobre isso semana passada, porque o próximo passo do inquérito, quem disse, foi o ministro Alexandre, no dia que começou o julgamento de 8 de janeiro. O próximo passo do inquérito que está no Supremo Tribunal do julgamento da tentativa de golpe será exatamente responsabilizar os militares, os financiadores e, antes de chegar nos responsáveis pela família Bolsonaro, os parlamentares. Isso foi dito, não sei se vocês prestaram atenção, expressamente no relatório feito pelo ministro Alexandre de Moraes quando começou o julgamento. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vão começar agora a surgir questões que serão exploradas e tal, mas o mais importante é o que consta no inquérito em relação aos deputados que apoiaram e se organizaram para desestabilizar a democracia no país. Eu não vou fazer nenhum tipo de acusação formal em relação a essa mensagem, mas é bom que ela venha e eu sei que existem outras e outras e outras nesse inquérito que vai ser colocado adiante agora, porque, veja bem, Chico, especialmente você, Gabi, não se pode imaginar que o Supremo Tribunal vai condenar há 17 anos, 15 anos, as pessoas que estavam depredando e tinham que condenar porque os crimes são muito graves e as penas mínimas são enormes, vão ter concurso material somam-se as penas, mas não se pode imaginar que nós vamos ver condenado pessoas há 17 anos ou 16 anos que estavam depredando no Brenado Supremo sem que haja consequência para os políticos, para os financiadores, para os militares e para a família Bolsonaro. Então, isso, a investigação criminal que eu faço na vida, é a de jogar para a área criminal, ela se dá assim, na verdade, é um chabrei, não é um jogo de dama, um jogo de chabreis e vai se compondo ao longo do tempo. Quando você começou, quando nós vimos o começo do julgamento do Supremo Tribunal, ficou muito claro que aquilo que estava ali, certo, o Supremo, é julgar mais os que estão presos, que isso é uma determinação legal, mas que agora as pedras vão começar a aparecer. agora nós vamos ter que fazer um enfrentamento sério, bastante, eu diria assim, dando a eles o direito pleno de defesa, evidente, mas está na hora, até escrevi um artigo agora, está chegando a hora, ficção do poder 360 de sexta-feira, porque está na hora de você começar, o país não está esperando para ver a continuação dessas investigações. Eu quero ver quais são os deputados e senadores, dizem que tem 17 deputados e senadores, quais são os financiadores, uma operação caríssima, por que que estava contratando um hacker para ouvir pessoas, para saber detalhes da vida de um ministro do Supremo do Tribunal Federal? Isso é de uma gravidade enorme. Então, eu espero que em muito pouco tempo o Supremo defraga as operações necessárias para responsabilizar criminalmente. Você já veja que o ex-vice-presidente da República, o ex-senador, já apresentou um projeitar que foi condenado em 8 de janeiro, mesmo antes das condenações daqueles que financiaram, daqueles que tramaram e especialmente dos políticos que queriam se perpetuar no governo. É isso que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida que assim que será, especialmente que agora uma nomeação de um novo Procurador-Geral da República. Veja bem, Chico Sá, nós estamos num momento em que a CPI, a CPMI do 8 de janeiro, que o funcional foi pedido pelos... O indiciamento de Zambelha, né? Os funcionaristas que julgavam que seriam encontradas as coisas escabrolas e tal, a CPI fez um relatório com 61 indiciamentos. Esse relatório, ele vai ser entregue ao Supremo Tribunal, vai ser entregue ao TCU, vai ser entregue tudo também para sair na imprensa, porque faz parte, a CPI, como ela é uma parte do Congresso Nacional, tem um componente político e eu respeito os senadores e deputados que fazem isso. Mas o mais importante é que esse relatório vai ser depositado na Procuradoria-Geral da República. E o Procurador da República, com a isenção que deve ter, mas com a responsabilidade do cargo, vai analisar e espero que tome consequências que não foram tomadas na CPI da Covid. Vocês se lembram da briga nossa, da imprensa, da parte da biocacia e da sociedade, para que tivesse consequências da CPI que paralisou o país. Então, quem está preocupado, quem está preocupado é muito preocupado. O que muita gente quer saber é o seguinte, esse projeto de lei do general Mourão, o senador agora, de anistia, se isso passa, isso pode ter o poder de anular a ação do Supremo nesses casos? Tecnicamente, como é que funciona isso? Olha, eu... porque eu lá depois eu estava presente nessa discussão boa, técnica, do ministro Gilmar com o senador Rodrigo, mas depois eu saí para conversar e para jantar com uma importante figura bolsonarista da época do Bolsonaro. ele me disse algo extremamente preocupante. Ele disse, olha, eu escrevi sobre isso, claro, sem citar nome, porque eu não teria essa delicadeza. Ele disse, olha, nós, Bolsonaro, vai fazer a maioria dos senadores e o objetivo e o objetivo de ter a maioria no Senado é mudar a Constituição para poder fazer com que mudemos a composição do Supremo, façamos impeachment de alguns ministros do Supremo e vamos eleger, se ele tiver eleger, alguém sob o comando dele para poder fazer anistia a todos, inclusive a ele, Bolsonaro. Veja bem, o jogo democrático permite que o Converso Nacional possa assumir as suas responsabilidades. É claro que uma anistia de forte seria um, eu diria, um semigolpe. Até se está apresentando um projeto para anistiar quem sequer está condenado ainda. Veja bem, por enquanto estão condenados que são pessoas que eles consideram a minha empresa de valor e eles não apresentam nenhum projeto para... A gente está com uma interrupção na internet do Cacai, né? Puxaram o cabo do Cacai da internet bem agora nessa reta final. Olha os arapongas, olha os arapongas, Cacai. Acho que voltou, Cacai, vou pedir só para você concluir o seu assicínio que a gente está com muita dificuldade na sua internet nessa reta final, mas vai lá, vamos tentar. Está bem, bem rápido. A ex-abina deve estar por aqui. Eu tenho que perguntar o que esses faziam ainda trabalhando na BIN depois de 10 anos de governo Lula, né? É uma coisa inexplicável. Mas o raciocínio é esse, quer dizer, apresentar um projeto desse claramente é uma tentativa de acuar o poder judiciário. Não se pode apresentar, claro, você tem o direito de dar lá a graça, tem o direito, nós já discutimos isso naquele caso específico do deputado, mas um projeto para iniciar de forma geral todos aqueles que cometeram crime é um assíntio à independência dos poderes, é um assíntio à democracia. é preciso que as pessoas se manifestem, tem votação aí nas redes sociais, no Twitter, para todo lado, e o número de pessoas que apoiam o Mourão ainda é maior do que os que rejeitam essa ideia golpista de general Mourão. Meu Deus do céu! É isso aí, Cacai! Valeu muito! Você precisa vir ao vivo aqui. Quando é que você vai chegar aqui no estúdio para participar do jornal com a gente? Será um prazer enorme, vamos combinar. Prazer vai ser nosso, Cacai, um beijo, querido. Boa noite, querido. Geraldo da Silva aqui falando cai não, Cacai, cai não, Cacai. Vamos nessa, gente. Nessa reta final eu quero deixar um recado importante aqui porque o Edu Moreira, o nosso Edu, chegou ao top 3 do prêmio IBESTE, concorrendo como melhor influenciador de economia e negócios e falou em Edu, falou em ICL, né, gente? A gente está falando aqui da nossa comunidade. Vamos votar. Como é que faz para votar? edu1.com.br barra votar. Gente, é muito rápido, tá? O link está aqui, ó, aqui na tarja, né? Não é o link, mas dá para você copiar aí no seu navegador. Repita. Repita. Aqui, edu1.com.br Edu número 1. 1 em numeral. Em numeral. Junto. edu1.com.br barra votar. E agora a gente vai para o nosso querido Sinapse CL com a Roberta Garcia Cesar Calejom, Klaus Bons, skatista e atleta. Você fica a partir de agora na companhia deles. Muito obrigada a você que nos acompanhou pelos canais do YouTube, Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira e também na ComBrasil. Um beijo e até amanhã. Aê! A Ciranda voltou! A Ciranda voltou! Vamos que vamos a semana começa. Vamos nessa, gente. É paz, é paz, é paz. Firmes e fortes. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Marco Lourenço. Eu sou professor de história e divulgador científico e eu tenho um convite especial para você que ama futebol, mas sobretudo entende que futebol não é só um jogo. Eu tenho um convite para você participar do meu curso aqui no Instituto Conhecimento Liberta O Mundo Acontece Entre Copas. Essa é uma viagem no tempo em que a gente pode observar fenômenos políticos, sociais, culturais, que impactaram a história contemporânea observando as Copas do Mundo. Então, se você entende que futebol, história, política, cultura, economia estão todos entrelaçados, não deixe de assistir o curso O Mundo Acontece Entre Copas aqui no ICLE, Instituto Conhecimento Liberta. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil. Um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica como nós todos sabemos mas que 80% dela é condenado à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? É isso o tema do meu curso e eu gostaria muitíssimo ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos.